Um Cristo Fim Um Cristo gritar, bom nome, uma força fantana, fantana Um descentimento, com chefe felicidade, me desumindo o amor em a verdade Um descentimento, com chefe felicidade, me desumindo o amor em a verdade Sem medo Esse é a lamento, babou crecheu Ele é um dor, ele é solidão Lua cheia, lá nasceu É testemunha, desenha paixão Pabou, pabou, pabou Pabou, pabou, pabou crecheu Pabou, pabou, pabou Pabou, pabou, pabou crecheu 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 Pabou crecheu Pabou crecheu Pabou, pabou, pabou Pabou, pabou crecheu Pabou crecheu Pabou crecheu Pabou crecheu Pabou crecheu Pabou crecheu Pabou crecheu